Fala pessoal, beleza? A doutora Arthur Ferreira aqui falando e hoje eu vou compartilhar com vocês uma das dicas que mais mudou o crescimento do meu negócio, da minha empresa, da minha clínica veterinária, desde a primeira que eu montei. Foi o atendimento telefônico. Meu, é impressionante como a gente, hoje em dia tá mais difundido, né? Na época que eu montei a minha primeira clínica em 2010, não tinha tanto essa onda de internet, essa onda de anúncio, Google, site, essas coisas. Eu sempre fui muito interagido, interagido não, né? Eu sempre fui uma pessoa muito afim dessa coisa, da questão da tecnologia. Sempre gostei desses gadgets, né? Digitais, coisa assim. Então eu sempre adorei isso, esse mundo. E quando eu peguei a clínica, a primeira coisa que eu comecei foi exatamente isso, foi montar um site. E queria divulgar isso, né? Anúncios e tudo na internet pra poder divulgar e ganhar visitação. E na época os hospitais de Campinas quase nenhum fazia anúncio, fazia sites bacanas, sites bem feitos. E eu fui um dos primeiros, foi isso que eu consegui fazer crescer. Eu montei um site bem top, um site bem legal, um domínio excelente. E isso começou a fazer com que o meu telefone tocasse. Só que aí eu aprendi a outra regra, que pra mim era meio intuitivo. Eu queria, como eu era o dono do negócio, eu tava quebrado, eu precisava levantar a grana pra pagar toda aquela dívida que eu tinha feito pra pegar aquela clínica. Então eu tava meio louco, louco, louco pra trazer cliente pra dentro da minha clínica. Então eu atendi o telefone com sede de trazer o cliente, de atender bem. Sabe aquela coisa de falar com sorriso no rosto? Olá, clínica veterinária, bom dia, tudo bem? Doutor Arthur falando em que posso ajudá-lo. Ah, meu cachorro tá vomitando. Sim, nossa, sério, tá vomitando. Mas por que ele tá vomitando? O que aconteceu com ele? E eu sempre atendi dessa maneira. E assim, praticamente todas as ligações que eu recebia, eu converti em atendimento. Todas, todas, todas as ligações. Porque eu sempre ficava buscando uma forma de converter as vendas. Então não tinha uma resposta negativa pra mim. Tudo que o cara falava, eu ia resolver pra ele. Tudo que ele dizia, eu ia ajudá-lo. E depois eu percebi, depois fui fazer um curso, fui fazer um curso com outras pessoas, e aí eu descobri que o cara tinha um módulo do curso explicando apenas sobre isso. Eu falei, cara, por isso que o meu negócio tá indo pra frente. Porque eu já faço essas regras. Eu já faço exatamente isso. E na maior parte das clínicas, quem atende o telefone não é um veterinário. Quem atende o telefone não é o dono da clínica. Quem atende o telefone é alguém mais aleatório. Geralmente é a pessoa onde as pessoas tratam menos bem. São as pessoas menos entendidas do negócio. Ah, eu preciso de uma recepcionista. Contrata uma recepcionista, contrata uma telefonista pra ficar lá, atendendo o telefone. O que ela entende de bicho? Nada. O que ela entende de veterinária? Nada. O que ela tem de interesse em fazer a clínica fatura mais? Nenhum. A maior parte das pessoas que trabalham como funcionário nessa área, elas não entendem que ela tem a função mais importante da empresa. A função mais importante da empresa é a função de atendimento telefônico. A pessoa que atende o seu telefone e a pessoa que recebe os seus clientes é o primeiro impacto do cliente com você. Então, se você tem uma página de internet bem montada, anúncios bem montados, as pessoas não vão vir pra sua clínica direto. As pessoas, quando vem o seu anúncio, ela capa o telefone e vai fazer o quê? Vou ligar pra saber se tem horário. Vou ligar pra saber como é o valor. Vou ligar pra ter mais informações. E quando a pessoa liga, ela tem o primeiro contato com a sua empresa. Na verdade, o segundo contato com a sua empresa. O primeiro foi no site, o anúncio. O segundo foi ligando. Se essa pessoa não atende o telefone bem atendido, de uma forma que realmente comova essa pessoa, no interesse de realmente ajudar a pessoa que tá ligando, tchau. Perdeu a ligação, perdeu o atendimento. Você vai dar sorte se, acaso, essa pessoa ligar ali, ela vai ligar pro segundo lugar no Google, pro outro anúncio, vai ligar e tal. Se a pessoa do segundo e do terceiro ligação for pior do que você, ela cata o cachorro e leva pra você. Agora, se o segundo e o terceiro lugar que ela ligar forem melhores do que você, esquece, ela já descartou você. Porque a sua recepcionista, a sua secretária, a sua atendente, atendeu mal. Não demonstrou empatia pela pessoa. E sabe por que isso acontece? Porque todos os dias as perguntas que você vai atender pra responder no telefone, são sempre as mesmas. Todo mundo vai ligar pra você, alô, viu, meu cachorro tá vomitando, o que eu faço? E pra você, que é veterinário, dono da clínica, que atende na clínica, é claro, é uma coisa lógica. Então, você precisa trazer pra consulta. Se você fala isso pro seu cliente, sinto muito, você perdeu. Porque as pessoas não querem que você responda o óbvio. As pessoas, quando ligam atrás de um atendimento, elas estão buscando alguém que queira saber sobre o problema dela, e não alguém que tente vender algo. Se você tentar vender alguma coisa pro seu cliente, ele não vai voltar com você. O grande segredo de você se dar bem em qualquer área, em qualquer negócio, é exatamente esse. Você querer atender ao cliente, querer resolver o problema dele, e não tentar vender alguma coisa. Sempre que você tentar vender alguma coisa pra alguém, você vai se danar. Quando a pessoa entra em uma loja de material de construção pra ela comprar uma furadeira, a pessoa não tá comprando uma furadeira. Ela não quer comprar uma furadeira. Ela entra na loja de material de construção pra ela comprar um quadro pendurado na parede dela. Ela entra porque ela está em casa, com a decoração lá pronta, aquele quadro lindo, maravilhoso, que ela comprou na viagem, que ela fez não sei aonde, e ela quer colocar na parede. Só que não tem como ela fixar aquele quadro lá. E ela fala, puxa, eu preciso de um parafuso ali pra mim pendurar meu quadro. E aí, por isso, ela entra lá num toque-stoque, num telha-norte, nessas lojas de material de construção, pra procurar uma furadeira pra resolver. Ou ela vai pegar o telefone e vai ligar pra algum marido de aluguel e alguém que possa fazer um furo na parede pra ela. Percebe? Se você for o cara que tá vendendo o quadro na parede, você vai transformar o seu negócio. Agora, se você tá apenas vendendo uma furadeira, acabou. Ah, quanto custa pra mim furar um quadro na parede? Se o cara for tentar vender apenas o serviço à hora dele, ele não vai ganhar dinheiro. Ele não vai ser reconhecido, ele não vai marcar a história dessa pessoa. Agora, se ele conseguir vender o quadro fixado na parede com a melhor forma possível, no nível, no esquadro, com a melhor opinião e coisa e tal, que vai combinar e tudo, esse cara vai ganhar muito dinheiro. Percebe? Percebe que as pessoas querem a transformação. Então, se você atende o telefone da sua clínica veterinária, apenas fala assim, clínica veterinária, bom dia, olha, eu queria o meu cachorro, tá com tosse, o que eu preciso fazer? Ah, você precisa trazer pra consulta. Se você atende assim, você está fadado a perder clientes, você está jogando dinheiro no lixo. E eu falo isso porque várias e várias e várias empresas e clínicas veterinárias, eu falo empresas porque eu atendo várias empresas de vários outros setores. Eu vejo as pessoas jogando dinheiro no lixo, jogando dinheiro no ralo. Por quê? Porque ela gasta dinheiro com anúncios na internet, mas não gasta dinheiro com atendimento, com treinamento de pessoas pra atender o telefone. Se você não tiver um script padrão, um script modelo pronto pra você responder a todas as perguntas possíveis, que é o que a gente chama de FAQ, quando você não tem o seu FAQ bem montado, aquelas perguntas e respostas que o seu cliente vai fazer pra você, já pronta, a sua secretária, a sua atendente bem treinada, você vai perder dinheiro porque as pessoas ligam e não vão levar o animal pra você. Você vai estar com a sua agenda vazia somente por conta desse item. A pessoa que atende o telefone, a pessoa que se apresenta, ela é a pessoa que tem que estar mais bem vestida, mais bem, mais bonita, mais cheirosa, mais perfumada, mais arrumada, mais bem apresentável. A pessoa tem que estar... O símbolo dela tem que ser um sorriso. Você não pode conseguir imaginar essa pessoa atendente sem dar um sorriso. Ela tem que... Qualquer pessoa, a pessoa que está no outro lado do telefone, ela tem que atender o telefone já. Oi, clínica veterinária, bom dia, tudo bem com você? Ah, sim. O senhor já é cliente da clínica? Não. Nossa, que pena. O senhor não sabe que o senhor está pendendo. Aqui, nossa, o doutor Arthur é um excelente veterinário, número um da cidade de Campinas. Nossa, e por acaso... Não, você percebe? O interesse, a vontade, o carisma que você passa, você já está acolhendo, abraçando a pessoa pelo telefone. Se você conseguir fazer isso, e eu torço que você consiga, você vai bombar. Você vai bombar o seu negócio. Eu cheguei a montar um treinamento sobre isso, sabe? Um treinamento sobre isso, porque é tão extenso esse assunto, é tão aprofundado, que são tantos os macetes que você pode utilizar no atendimento telefônico, que, meu, é sensacional. E você aumenta o faturamento no seu negócio, não é só clínica veterinária. Essa dica vale para qualquer negócio. Lembra da história que eu falei para você do marido de aluguel? Se o cara aprendeu a atender o telefone da forma correta, não tentando pensar em ganhar dinheiro, mas sim pensando em resolver o problema da pessoa, ele vai aumentar o faturamento dele. E o grande problema é porque as pessoas estão cansadas de responder todo dia a mesma pergunta. Quanto que a consulta? Ah, mas quantos dias tem que dar o vermífugo? Ah, mas quanto custa a vacina? Ah, quantas vacinas tem que dar? Ah, que dia que pode dar? É, mas o cachorro está vomitando, tem que levar. Meu cachorro está mancando, tem que levar. Meu cachorro foi atropelado, tem que levar. Meu cachorro está com a pata pendurada, tem que levar, sabe? Mas tem raio-x? Não sou só eu que atendi essas perguntas, fala a verdade. Você também se identificou com isso? Comenta aqui embaixo qual que é a pergunta que você mais recebe no seu telefone? Ajuda o nosso canal, ajuda o meu trabalho para que eu possa continuar trazendo e evoluindo cada vez mais com vocês. Quando você recebe muitas vezes a mesma pergunta, você está de saco cheio. Você não aguenta mais responder aquela mesma pergunta. Só que o que você se esquece é que 10 pessoas ligaram para você fazendo a mesma pergunta. Então você respondeu 10 vezes a mesma pergunta. Só que são 10 pessoas diferentes que fizeram a pergunta. igual, por coincidência. Percebe? Então eu preciso encontrar uma forma de responder essas perguntas de forma automática para que eu não precise responder tantas vezes. E existem estratégias para você poder criar esse tipo de recurso. Percebe? É isso que... Esse tipo de coisa que eu consigo colocar em outros vídeos. Esse vídeo é mais curto, né? Não dá para gravar vídeos tão longos aqui, senão a gente vai ficar 8 horas falando. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixe aqui embaixo nos comentários. Acesse aqui também a descrição do vídeo. Vou deixar se você tiver interesse em ver outros vídeos que eu gravei sobre esse conteúdo. Acesse aqui na descrição do vídeo. Beleza? E deixe seu comentário, dá joinha, curte, compartilha, se inscreve que eu adoro gravar mais vídeos para ajudar você. Beleza? Um grande abraço e até mais.